Olá raposeiros, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui de volta no LEGO Marvel Super Heroes 2. Hoje pra trazer pra vocês algo que eu já tô meio atrasado, né, porque eu fiquei doente, ainda estou, não tô 100%, mas já dá pra pelo menos tentar gravar um vídeo aqui pra vocês, né? Eu tô aqui, pessoal, pra trazer a DLC do Homem-Formiga e a Vespa, né? No caso, eu não tenho certeza se essa DLC, eu não tenho certeza se essa DLC é referente ao filme ou se é uma história paralela, né? Vamos ver aí, vamos ver como é que é a fase. Isso, embora lá, gente. Eu ainda não joguei essa fase aqui, a fuga do cabeça de ovo. Deixa eu ir embora. História porque ainda não joguei, vamos ver. E ficaram um laboratório abandonado e, como todo laboratório de pesquisas das antigas, não faltam medidas de segurança, tipo uma cerca de corrente. O laboratório tá sendo usado por ninguém menos do que o super vilão cabeça de ovo. É um velho arqui-inimigo do Homem-Formiga e está com Ras Malhotra, um especialista em inteligência artificial, também conhecido como Gigante. Preso a alguma engenhoca para poder criar, adivinha só, os Vingadores e a... É, tipo os Vingadores, mas com inteligência artificial. Tem como ficar melhor. Homem-Formiga e Vespa, câmbio. Pra cima, pessoal, quebrem o cabeça de ovo e mandem os planos de dominação mundial dele pra geladeira. Que experimento diabólico está sendo chocado aqui? Parece que o Gigante tá frito. Ah, quer dizer, tá na pior. Vamos lá, gente. Pegamos aqui o controle. Sempre que a Gwenpool fala, gente, eu deixo ela falando porque tem a ver aí, apesar das piadinhas legais que ela faz, né? Tem a ver também com a história aí da missão, né? Estamos aqui no controle da Hope Van Dyne, a Vespa, e do Homem-Formiga, do filme, com traje do filme, que é igualzinho ao traje lá do Guerra Civil, do Homem-Formiga e a Vespa, né? Eu não sei se essa história aqui da DLC tem a ver com o filme ou não. Se você souber, deixa nos comentários, mas assim, sem spoilers, tá? Deixa aí só. Não, raposa, é da história do filme. Não, raposa, não é da história do filme, beleza? Não deixa spoiler, porque tem gente que não assistiu, gente. Não vamos fazer essa maldade, tá? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem que fazer. Tem ali um negócio pra ser destruído aqui na frente. As formiguinhas estão me acompanhando. Tem aqui vilões dentro de caixas também. Ok, destruímos aqui esses objetos brilhantes, mas... Acho que na... Ah, não, ainda tem mais um aqui, ó. Agora sim, eu ia falar, nada aconteceu, mas na verdade estava faltando coisa, né? É, agora temos aí... É, não sei o que a gente tem. É um formigueiro, é um formigueiro. A gente tem um formigueiro aí. Acho que eu devia avisar que nenhuma formiga foi ferida durante a produção deste jogo. Olha lá, as formigas foram ali... Atrapalhar esse cara aí, que é o tal de gigante aí, ó. E não é que ele ficou gigante. Ih, ele é nosso parceiro. Achei que ele era... Ih, eu achei que ele era vilão, mas ele é nosso parceiro. Olha lá, eu construí uma entrada aqui, mas como ele está gigantão, ele não consegue... Ele não consegue entrar. Agora foi, ó. Esse lance aí que ela falou, eu não sei se vai ter no filme ou não, né? Como eu falei, eu não sei se a DLC é da fase do filme. Mas achei muito legal essa ideia de fazer a versão dos Vingadores, só que robóticos com inteligência artificial, cara. É algo bem interessante. Dá até pra gente colocar em briga de heróis aí, quem sabe, né? É... Tá, aqui eu vou ter que fazer as cores certinhas. Deixa eu ver aonde eu estou exatamente mexendo. Ah, tá. Já vi ali. Ah, tá. Eu só não sei o que exatamente eu tenho que fazer. Calma aí, gente. Essa aqui é a Miss Marvel. Esse aqui é o Iron Man. Esse aqui é o Jaqueta Amarela. Eu não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui, não. Ah, tá. Tem que deixar igual, ó. Tá vendo, ó. Esse aqui é o Gigante. É um outro tal de Gigante. Esse aqui é o Jaqueta... Não. Não é o Jaqueta Amarela. É outro... Não, não, não. Não é o Jaqueta Amarela. É outro cara. Tá, certo, certo. A gente tem que deixar igualzinho. Beleza, vamos lá. Esse primeiro é esse aqui do meio. Ok. Esse aqui é o de baixo. Calma aí, gente. É o de baixo. Aê. Isso, garoto. E esse aqui, se eu não me engano, é a Aranha e o Capitão América. Deixa eu ver. Não, é o Homem-Formiga. O último. Errei o último. Vamos lá. Calma aí, Gwenpool. Esse aqui, garoto. Agora foi. E agora tá ali o Cabeça de Ovo. Fazendo ovos mexidos, né? Que a gente tem que fazer esses trocadilhos ruins pra ver se o vídeo fica bom, né? Porque se não tiver trocadilhos ruins, o vídeo não tá legal. Ok. Isso aqui, não faço ideia do que seja. Pra entrar dentro do sistema, cara. Pra entrar dentro do sistema. Aqui tem coisas pra consertar. Nossa, a gente tá jogando mais com esse tal de gigante do que com os personagens Homem-Formiga e Vespa, né? Tá, a gente tem que construir isso. Quer dizer, consertar isso aqui. Girou. Beleza, um lado já foi. Isso aí é do sistema de ventilação, aparentemente, desse equipamento aí. Eu já estava esperando por isso. Quando eu vi aquele ventinho subindo ali, eu já falei, vixe, eu vou ter que ficar pequenininho e entrar ali, ó. E a minha voz ainda tá um pouco rouca, gente. Eita, eu não tô conseguindo passar aqui, ó. Ah, calma aí, calma aí. Eu acho que eu vou ter que quebrar esse negócio aqui, ó. Não, não é isso não. E agora? Isso aqui, não. Isso aqui corta energia aqui. Esse aqui, ó. Beleza, cortou energia lá, ó. Não, Vespa. Ainda não é só... Ah, não cortou... Ah, não cortou, não. E agora? Cortou energia? Ah, não, gente. Calma aí. Tem que pular isso aqui, ó. Agora foi, garoto. Tinha que pular, ó. Tá. Então, beleza. A gente já sabe como é que funciona ali, ó. Subiu com o ventinho. Opa. Calma aí. Pulou. Aí... Oh, não, mas tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. Eita, não. Tem que esperar, senão eu vou ser empurrado. Eu vou ser empurrado ali. Ih, calma aí, que eles estão desligando coisa que não é pra desligar aqui, ó. Aí, agora foi. Ok. Ai, e voltou o vento. Isso aqui é difícil. Pronto. Pronto. Não, homem-formiga. Fica aí. Espera, espera, espera. Fica aí. Fica aí, gigante. Agora eu tenho que desligar esse aqui, ó. Aí, agora foi. Foi, foi, gente. Consegui, consegui. Beleza. Isso aí foi meio complicado, mas a gente conseguiu. Desligamos ali. Agora a gente desligou, na verdade, a refrigeração do processador. Que, aliás, eu acho que era um processador com water cooler, né? Water cooler. Nossa, enquanto a gente estava lá dentro do equipamento, o Cabeça de Ovo já fez aqui, ó. Galinha mecânica, cara. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Ui, sai da frente. Vamos lá. Vamos pra cima dela. Vamos pra cima da galinha. Sai da frente dela, que ela vai ficar braba aí. Pronto. Agora golpeia. Golpeia muito. Golpeia muito. Golpeia muito. Isso. Calma. Afasta. Golpeia. Afasta. 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 Aí. Deu certo. Deu certo. Continua golpeando. Continua golpeando ela. Já vamos pra um terço da vida da galinha mecânica, já indo embora. Calma aí, eu acho que aconteceu alguma coisa aqui. Eita, ela botou um ovo ali. Calma aí, eu acho que eu tenho que ficar gigante isso aqui e pegar esse ovo, cara. Ou não? Não. Não, eu acho que tinha que ficar gigante. E pegar o ovo e jogar nela. Mas, na verdade, esses ovos aí tem capangas. Tem capangas de cabeça de ovo dentro dele. Pode vir, pode... Eita, nós! Aê, desviei. Vamos. Pra cima dela, gente. Aê, viramos gigante. Viramos gigante. O homenzinho ficou grandão. Toma essa. Fiquei grandão de novo. Aqui é gigante contra o gigante. Batalha de gigantes. Sai daí. Eita, nós! Ela ficou presa ali. Não consigo copiá-la. Cadê, cadê? Tá aqui, ó. Ih, tem alguma coisa pra construir aqui, ó. Ah, isso aqui deve ser extra, gente. Deve ser extra. Porque precisa de poderes... Basicamente psíquicos, né? Poderes mentais. Pra conseguir mover esse objeto aí. Vamos lá. Estamos quase lá, ó. Falta só mais um terço da vida da galinha mecânica. Ai! E agora ela entrou em modo de proteção. Nem adianta tentar... Atingir ela. Agora sim, agora sim. Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Vai, pega ela! Caraca, tá difícil isso aqui, gente. Isso aqui não tá fácil, não. Vamos lá. Vamos esperar agora sair os capangas aí de dentro desses ovos. Aí saiu aqui. Beleza. E agora só falta esses aqui, ó. Ok, pode vir galinha mecânica. Vem com tudo! Vai, 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 vai. Eu vou usar esse poder à distância da Vespa. É bem mais fácil e bem mais simples. Sai da frente, gente! Vocês estão me atrapalhando aí. Ó, já tá piscando. Já tá piscando já. Vai, só um pouquinho! Só um pouquinho! Só um pouquinho! Só um pouquinho! Não! Vai, só um pouquinho! Não, 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 não! Vai, tá faltando... Só mais um pouquinho! Não, cara! Consegui, consegui! Consegui, consegui! A galinha mecânica se foi. Agora vai vir cabeça de ovo. Que agora deve ser bem mais simples, né? Pelo menos eu espero que sim. É, só que ele é poderoso, né? A gente não pode subestimar o inimigo. Jamais! Olha! Ele é forte, cara! Nossa, ele me transformou na galinha! Olha lá! Ele me transformou na galinha, cara! Que que é isso? Vamos pegar os gigantões aqui, ó. Pra combater ele. Vamos pegar os gigantões. 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 Gigantões tá dando certo. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui! Opa! Toda vez que ele transformar alguém em galinha, a gente pega outro personagem. Olha! Olha só que legal! Dá pra bater com ele... Dá pra bater nele na forma de galinha, cara! Caraca, eu vou derrotar ele como uma galinha. Eu vou derrotar ele como uma galinha. Volta aqui, rapaz! Tem medo de galinha. O cara se chama cabeça de ovo e tem medo de galinha. Vamos lá! Vamos pegar ele. Tá faltando um pouco. Tá, a gente entrou dentro da galinha mecânica. Tá. É um quebra-cabeças. Quer uma dica? Não? Tá bom. Aposto que você resolve. Destrua tudo! Mais um puzzle. Vamos lá. Deixa eu ver. Tem umas coisas aqui brilhando pra quebrar. Ok. Vamos construir algo novo. Aqui tem um botão pra apertar com alguém gigantão. Se eu apertar esse botão, o que que acontece? Abre uma portinha ali. Certo? Certo. E agora... Se eu girar... Essa alavanca... O que que acontece? Ah, alavanca pra onde eu apontar, ela vai ter um tipo de energia diferente. Ok. Sendo assim... Calma aí. Aqui tem mais uma... Oi! Mais uma catraca. Aqui é amarelo com amarelo. Amarelo com vermelho. E amarelo com azul. Mas eu não sei qual exatamente que eu... Vou ter que fazer aqui, ó. Pronto. Acho que vamos ter mais uma catraca aqui. Calma aí. Ah... Tá... Calma aí. Aqui tá vermelho, azul... E não tem o outro. Não tem uma dica, não? Deveria ter uma dica aqui. Será que a dica é essa? Só que aqui não tem o amarelo. Bom, o vermelho tá no último. Esse aqui vamos deixar no azul. E esse aqui vamos deixar no amarelo. E nada ainda. Eita, meu Deus. Agora vai ser difícil aqui, então. Não tem... Nossa, não tem nenhuma dica aqui. Pelo menos eu não tô vendo dica nenhuma. Gente, preciso de uma dica. É, pessoal. Não vai ter dica aqui, não. Aqui vai ser na tentativa e erro, né? Ok, esse está no azul. Vamos tentar aqui azul. Não deu. Vamos tentar aqui vermelho. Não deu. Vamos tentar aqui amarelo. Não deu. Esse aqui vai para o amarelo. Não deu. Esse aqui vai pro verde. Não, o verde não. Azul. Não deu. Vamos voltar. Vamos deixar aqui no amarelo. Vamos alterar esse aqui. Pessoal, seguinte. Esquece o que eu falei para vocês ali da combinação de cores. Eu tinha esquecido da entrada que a gente abriu aqui, ó. Meu Deus, gente. Presta atenção no que você está fazendo, raposa. Você está fazendo coisa errada. Ok, tem essa entrada aqui. Vamos ver o que vai acontecer depois que eu apertar o botão. Agora sim temos a combinação de cores, raposa. Você estava combinando nada aí, ó. Por isso que não tinha dica nenhuma. Porque você estava fazendo tudo errado, cara. Tudo errado. Vamos lá, então. Essa aqui é a primeira cor. É azul. A segunda cor, que é essa aqui, é a vermelha. E a terceira cor, que é esta aqui, é a amarela. Eu fiz tudo errado, gente. Desculpa aí. E ainda estou colocando errado. A amarela é do lado de cá, ó. Beleza. Agora sim, garoto. Nossa, estava fazendo tudo errado, gente. Tudo errado. Não é todo dia que você precisa reprogramar uma galinha mecânica para salvar o mundo. Mas esses dois nem se escaram. Cabeça de ovo. Até os melhores planos coram, né? Agora eles podem pegar aquele capacete retro. Ei, nem descobrimos o que tem dentro daquela coisa. Essa pode ser outra história. Quem sabe. Ah, tanto faz. A gente se vê na próxima, pessoal. Beleza, pessoal. Conseguimos concluir... Eita, deu até uma piscada ali na tela. Deu até uma piscada aí na tela. Não sei se vai aparecer para vocês. É... Conseguimos concluir o nível aí do Homem-Formiga e a Vespa. Estou aqui soluçando, né? E... Bom, eu ainda não sei se esse nível tem a ver ou não com o filme. Aliás, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira à noite. Vou assistir amanhã, no sábado, dia 7. Esse vídeo que vocês vão estar assistindo vai sair no dia 8. Então, quando vocês assistirem esse vídeo, eu já assisti o filme. Então, eu vou saber se tem a ver ou não com a história. Mas, enquanto isso, comenta aí embaixo se tem a ver com a história do filme ou não. Se você já assistiu o filme também do Homem-Formiga ou não. E se você gostou do filme ou não, né? Os personagens eu vou passar, gente. Porque eu vou fazer um vídeo específico para mostrar os personagens para vocês, beleza? Até porque esse vídeo aqui já ficou bem longo. Vou ter que editar ele e cortar as partes que eu errei ali bastante, né? E é isso aí, pessoal. A gente fez aí a fase da DLC do Homem-Formiga e a Vespa, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.